Gente, vocês estão sabendo aqui das novidades aqui na Sorriso Constricinha? O Ademir mandou construir um banheiro coletivo aqui, isso mesmo, um banheiro coletivo. Você senta aqui e faz suas necessidades, que é o ar livre e ninguém fala nada. E melhor do que isso, do que essa novidade, é a promoção que está rolando até o dia 29. 20% de desconto à vista ou em 10 vezes nos cartões de crédito. Isso mesmo, em 10 vezes no cartão de crédito e 20% à vista. Iniciando o ano com reforma ou construção, o Grupo Sorriso está com todos os itens da loja, com 20% de desconto à vista ou em 10 vezes nos cartões. Corre porque a promoção vai até o dia 29 de janeiro. Sua hora de economizar chegou. Corre para a loja Sorriso Constricinha. Para de fazer cagada. Venha para Sorriso Constricinha.